Olá galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, um vídeo diário de notícias aqui do BJ. Se tu ainda não fez inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo pra ficar sabendo tudo sobre o mundo dos games. A BioWare tá com um projeto novo e fez um teaser pra falar mais ou menos do que tá vindo por aí. E apesar da gente realmente ainda não saber do que se trata, o vídeo já serve pra dar um bom arrepio na espinha. A Gamescom tá chegando e é nesse evento lá na Alemanha que a gente vai ter um pouco mais de informações sobre esse novo projeto. O vídeo que vocês estão vendo agora tem o título de Nightmare, que é pesadelo em inglês. E sério, se liga no Cabeça de Fumaça que vai aparecer daqui a pouco. Eu tô tipo apaixonada por ele, só que de um jeito estranhamente amedrontador. No site oficial, além do teaser, a gente encontra também as mensagens. O tempo está próximo. Eles estão observando. Seu poder está crescendo? Colônia! Alemanha! Você foi escolhida! E aí, se borrou de medo ou não? Não para, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não. Gente, eu realmente espero que essa moda de antecipar jogos não pare. Middle Earth Shadow of Mordor também vai chegar uma semana antes do programado. O game que antes estava agendado pra ser lançado no dia 7 de outubro agora teve a data alterada pro dia 30 de setembro. Segundo a Warner Bros, que é a distribuidora do jogo, a decisão foi tomada após ouvir os comentários de muitos fãs que estão ansiosos pra pôr as mãos no título. Lembrando aí que Middle Earth Shadow of Mordor vai ser lançado pro quinteto fantástico PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC. Um jogador muito louco conseguiu bater um recorde mundial e fechou Pokémon em menos de duas horas. Charly Armids é conhecido como Xarion e estudou o jogo bastante aí pra conseguir realizar esse feito. O vídeo que você tá vendo é só uma parte de toda a trajetória do cara dentro do jogo, que foi feita sem nenhum glitch. Se quiser assistir o vídeo completo é só abrir a notícia. Durante o jogo ele explica não só cada escolha feita, como também como passar rapidamente pelos encontros aleatórios e o quanto eles podem afetar o seu tempo precioso. Na notícia também tem um link com os melhores tempos no jogo feitos até hoje. E aí, acha que consegue bater algum deles? Sunset Overdrive já foi avaliado pelo ESRB, aquele órgão lá que determina a classificação etária dos títulos. E ó, pelo que parece o jogo vai ter bastante conteúdo adulto e por isso vai ficar com selo de 18 anos ou mais. Na descrição do jogo já é possível perceber que o conteúdo dele definitivamente não é direcionado aos muito jovens. Coisas como desmembramentos, referências a drogas e conteúdo sexual fazem parte do jogo, além de palavrões, é claro. Algo que chamou atenção na descrição do jogo foi a menção a robôs como inimigos, algo que até agora foi pouco mostrado. E é, galera, parece que as hordas aí de inimigos realmente são imensas e todo esse lance de colorido e nenenzinho vai ser também bem intenso e cabreiro. The Last of Us, tanto no Play 3 quanto no Play 4, vai ganhar mais um extra com dois novos mapas. De acordo com as informações divulgadas, o pacote vai ter dois mapas, intitulados Financial Plaza e Beach. O primeiro deles apareceu numa transmissão feita pela produtora. As fotos que você tá vendo agora são dessa transmissão e por isso que a qualidade não tá tão boa. O outro mapa deve aparecer num trainer que a Naughty Dog pretende lançar em breve. Somado aos mapas, o extra também terá novas armas, mais máscaras e gestos inéditos pra realizar durante as partidas. O extra ainda não tem data pra ser lançado, mas assim que tiver a gente posta no site. A pré-venda de Diablo 3 Ultimate Evil Edition começou ontem, tanto pra antiga quanto pra atual geração de consoles. Todo mundo que fizer a pré-compra do jogo vai receber um bônus exclusivo, as Ombreiras Infernais. Esse item pode ser usado desde o início da aventura pra aumentar a vida e diminuir a recarga do personagem. Essa edição do jogo, que vem com a expansão, vai ser lançada dia 19 de agosto pros consoles. Vai custar R$ 99,00 pra Play 3 e Xbox 360 e R$ 199,00 pra Play 4 e Xbox One. E hoje no BJT eu me indico pra vocês um artigo que fala como os videogames viciam o seu, o meu e o nosso cérebro, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do Checkpoint de hoje. Gente, lembrando, é claro, que se ainda não fez a inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo, dá um like no vídeo. Se já é inscrito, aproveita e compartilha nas redes sociais que a gente fica muito felizão. Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Joguem muito videogame, mas também obedeçam a mãe, lavem a louça e façam a tarefa de casa. E até segunda-feira. Trata o vídeo usar... Middle Earth, Shadow of Mordor... É a vez de Middle Earth, Shadow of Mordor... Se chegar uma... Middle Earth, Shadow of Mordor também... Agora é a vez de, não, né? É SRB, aquele órgão lá que avalia... Enfim, quase ficou a ser etária. Sunset Overdrive foi a la... Sunset Overdrive já foi a la... Avaliado, caralho, avaliado, alaviado não, avaliado, avaliado. Vai ganhar um novo extra com dois... Novo extra não, mais um extra, né? Dela é só fãs, tanto no Play 3... Play 3, gente, Play 3, Play 3. Play 3, né? W3, The Ultimate... The U não, Ultimate. De segunda a sexta-feira, às seis, às oito da noite, horário de Brasília, beleza? Errei. Tinha que dar um tchau agora. Não fiz isso. Droga, acontece. Ai, que vida!